Com alguns minutos que meu sono veio, consegui viajar com um mundo maneiro O mundo acredita em ser corrupção, não tinha violência e discriminação Eu não acreditei quando vi aquilo, estava do meu lado nesse som incrível O Sandrinho repetia toda hora isso, foi é preciso ter sono pra ver o paraíso É preciso ter sono pra sonhar, é preciso ter sono pra sonhar E sair um pouco da realidade, viver o mundo todo em amizade É preciso ter sono pra sonhar, é preciso ter sono pra sonhar E sair um pouco da realidade, viver o mundo todo em amizade Cadu é inacreditável, esse novo mundo, onde pessoas e mamães estão vivendo junto Olha se bonito, não tem diferente, na Mariana fechou tu, todo mundo é gente Tem criança nas esquinas, pedindo esmola, não tem pessoa sendo roubada e nem sendo morta Mas pena se não é, a vida é, é preciso ter sono pra ver o mundo igual É preciso ter sono pra sonhar, é preciso ter sono pra sonhar E sair um pouco da realidade, viver o mundo todo em amizade Mas é preciso ter sono pra sonhar, é preciso ter sono pra sonhar E sair um pouco da realidade, viver o mundo todo em amizade E para melhorar o que estou vendo ali, amigos que se pôr e não tão mais aqui Presente nesse mundo de realidade, que ainda tem covardia e muita maldade Mas foi sonhando com esse fato que eu acordei, com lágrimas no rosto foi que me liguei Estava cochilando e te viu, tô num bom Pra Mariana fechou tu, tudo moração É preciso ter sono pra sonhar É preciso ter sono pra sonhar E sair um pouco da realidade, viver o mundo todo em amizade